Oi rapaziada, hoje tem um vídeo pra vocês, acordei ainda agora, como vocês estão vendo aí, ainda bem que a pessoa que não queria não acordar só ainda tá dormindo, hoje é o seguinte, rapaziada, o dia trolando é purpurinho e simão, eu chamei o Micael Otão pra me ajudar, marcamos aqui, é isso aí, já arrancamos o dia bem, rapaziada, vocês estão vendo que é isso aqui, coitado, coitado o que, rapaziada, vai me ajudar mesmo? bora, mostra o que é, deixa eu ver, rapaziada, isso aqui é cera, vai pregar lá no bigodão de cima, como é que é a prega isso aqui, legal, prega não, tem que arreitar dentro, tem, tem que coisar, esquentar, é, os dois lados, esquentar, né, é, eu vei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós fomos e fizemos uma vaquinha pra comprar uma coca, né? Só que... Comprei isso aqui também, ó. Ai, tu vai comer o quarto. Tudo isso, ó. O quarto não deixa aqui, ó. Rapaziada, eu nunca fiz isso aqui, não. Aqui tem síndrome. Eu não sei se isso aqui vai funcionar, né? Mas vamos ver. Eu vou botar aqui dentro e eu só vou... Eu queria dar errado aqui. Vagazinho, fio. M3 vai tocar aqui. Vagazinho. E aí, eu tô dando errado aqui, bicho. Eu mesmo. Vai dar certo. E como é que vai caber, rapazinho? Na boca. Acabou. Caiu aqui dentro. Eu preciso... Tomara que dê certinho. Deixa eu abrir um gondol na rua. Cortar aqui agora. Tá dando certo? Não corta lá. Rapaziada, eu vou sacudir na hora que chegar lá. E vou botar na geladeira, rapaz. Quer dizer, na geladeira não. Que nós vamos comprar lá. Tá no jeito aqui. Tomara que ele não veio, né? Acho que ele não vai ver, não. Mas, bora. Chegando aqui. Tem que fazer. 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 Vem pra cá, rapazinho. Vem pra cá. Vem pra cá, rapazinho. 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 Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, rapazinho. Vem pra cá, rapazinho. Vem pra cá, rapazinho. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, rapazinho. Vem pra cá, rapazinho. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, rapazinho. Vem pra cá. Eu vim testar esse bagulho aqui para ver como é que é. Pega em jeito, vai turma. Isso aí é o que arrombado? Se isso aí for aquela espécie com aqueles sprays que não sai arrombado. Para matar com a infelicidade não. Eu vou tentar chover dele. Ei, meu irmão. Olha aí, sonho. Tu não é bom? Arrombado da peste. Vixinho da cara de rapariga da peste. Arrombado aqui, rapeste. Essa peste tu vai ter que ir nesse telengueu aqui agora, caralho. Sai, 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 sai. Vixinho da cara de rapariga da peste. Mudou todo. Vem pra cá, filho de rapariga da peste. Mudou todo, nojento. Serviço da peste. Carro não. Está todo lambuzado. Esse telengueu também com o Isoineu, esse nojento. Está saindo? Está não, professor. Não está saindo não. Eu torei todo na sua peste. Não é bom? Vamos ver. E agora, está com o dedo preto. Agora, a chapa da velha preta. Agora, para largar. Está saindo não. Sai não, pega não. Essa de vocês. Deixa eu entregar isso aí. Blá, blá, blá. Blá, blá. Caralho, porra. Sai, sai. Enfregando, sai. Enfregando, olha. Vamos sair empurrando. Ele aqui também. É o seguinte. Eu vou tentar fazer do jeito que eu não sei que eu estou pichado, né? Qualquer coisa, eu vou passar cola aqui. E entregar para ele. Aí, depois desse aqui, eu vou com spray nele também. Para largar de serviço. Essa cola aqui, assim, está encerrada. Não sai fácil, não. Tu vai colar o quarto, assim. Eu tenho cuidado. Está pingando. Está pingando. O que tem que ir colar na minha mão, porra. Simão! 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 É... Essa carteira é tua? Não. Vai estar com... Dinheiro e não comendo. É tudo? Não comendo. Meu, Francisco. Francisco! Vai, Francisco. Tira aqui, Brasil! Tira aqui, Brasil! Pega! Olha a palma, vai! Aquilo doce, mano. Pronto! Pera aí. Pera a gente,... Pera aí. Pera aí. E aqui? Sai o lanço, mano? Tá saindo aqui A água aqui tá selada, eu botei em esforço, já faz umas duas horas Eu botei Pra não finorei da água de bicho A fumaça dela Sem brilha Ó, pelinha de cheiro A armaria da pedra amica, ó Tá gelando tudo, hein Tá ruim, hein Tá ruim Dá gripe Pô, é doido Pô, é todo de gripe A armaria, cheiro Tá gelado Você buzeu essa daí Lava a mão, Francisco, primeiro Vamos pegar na água Pô Eu acho que já tá bom, né Não, bota tudo Bota tudo Perfeira tudo? Perfeira tudo Eu vou jogar devagarinho pra poder não ter perigo filieiro, né É, exato Ah Ah Ele tava lá na rede Nós ficou filipo no chão Olha Ele tava lá no chão de beijado Ele tava lá no chão de beijado Ele tava lá rolando ao pênis Aí Tira o chão dele lá e sai pra frente Ele tava lá Ele tava thrown Ele tava lá no chão Ele tava lá de aby É o exame Ele tava lá pro Ele tava lá pra Patient tá gelada o que? era esse irmão eu confundi o que foi isso aí? eu confundi com o simão o que foi isso aí? o que foi isso aí? o que foi isso aí? a barriga da pele peraí pô peraí peraí a barriga a barriga a barriga a barriga a barriga a barriga da pele é pensar que era simão arrapera a maria meu senhor jesus tu vai deixar mas que serviço de fila da puta que perto de água gelada é esse? peraí peraí tu vai cair simão e simão vem cá simão vem aqui simão Simão! Simão! Vai! 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 Viu? Pô! 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 Rapaziada, esse irmão tá se arrumando ali dentro, então eu tive uma ideia lá, eu não sei não, filho, eu tive uma ideia, já que ele tá se arrumando, então ele vai sair de moto, né, Xel? É, acho que às vezes isso aí é porra, a moto parece um chume que nem ele. Ó, só pra ficar aqui, rapaziada, esperando ele sair pro lado de fora, quando ele for sair, vamos ficar aqui gravando aqui, tá bom? É, Xel, a roça tá dando muito trabalho aqui ainda? É, Xel, tá dando demais. Que palhaça dessa aqui agora, Xel? Que coisa? Bora, eu sei que foi vocês que colocaram isso aqui. Cadê a chave desse aqui, Mikkel? Não, não tem um... Prócio? Não foi. Bora, Prócio, eu sei que foi vocês, cadê a chave desse aqui? Não tem prova. Não tem prova. Rapaziada tá me infernizando o dia todo aqui, rapaziada. Não importa, você não tem prova que foi a gente. Você não tem prova que foi a gente. Não fui eu, Simão, oxe. Que é isso aí? Vem, rapaziada. Não fui eu, mas. Não tem chave não, né, isso aqui? Não. Aí eu não sei não. Mãe, Simão, tá quebrando os facão de mãe. Quebra, Simão, os facão de mãe. Bora, Prócio. Só sei que isso aqui foi contra vocês. Não fui eu, nem gravando eu tô, meu filho. Tá. Bora, porque eu sei que foi contra vocês. Não fui eu, mano. E quem é que tá me infernando aqui o dia todo de graça? Não é vocês? Porra. Porra. Mas como é que foda? Eu tenho que sair, vestido isso aqui. Mas o que é que tem a ver que tu vai tá aí? Se eu quer que tem a ver, irmão. Puta porra. Simão, mas é sério. Acusar os outros feitos cabelos. Vai. Certo, amigo, Simão. Rapaziada, eu tenho certeza que foi você, bicho. Não tem mais ninguém aqui que tá me infernizando o dia todo. Ou eu não vou saber que é você? Eu não tô nem gravando como é que vai ser, irmão. Não importa, eu não tô nem... Só vai... Você só aprontar essas coisas quando tá gravando? Hum, hum, hum. É preciso de vovó. Tu não tem... Porra. Mas tu vai pra algum lugar? Não vou não, parceiro. Tô todo arrumado aqui. Ai, tu é tudo bem, tá agachado. Ai, tu vai. Ai, tu vai. Não fui eu, Simão. Se torou, eu não vou abrir não. É bom, não lá mais, não. Não vamo, tá agachada, né. Não, vamo lá, tá agachada. Tá agachada, né? Amém. 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 Tá fácil? Cabe a gente. Tá fácil. Caminho. Há mal. A CIDADE NO BRASIL